Não, mas é legal essa via de comunicação que a gente tem direta. Recentemente eu coloquei um vídeo falando sobre cachorro e sobre gato. Quem assistiu? Bate palma. Quem assistiu esse vídeo? Ah, muito obrigado, tá? E aí, fiz umas piadas, só que é impressionante como qualquer vídeo as pessoas conseguem achar coisa ruim, né? Que uma mina me mandou mensagem no meu Instagram e aí eu vou ler pra vocês o que ela mandou, tá? Tá? Afonso, eu vi o vídeo dos cachorros e não gostei nem um pouco de dado momento você falou sobre as pessoas poderem comprar o bicho e as comparou com carros. Animais não são objetos, não são seres para serem comercializados. Você tem um alto-falante na sua mão, então tome cuidado com o que você diz para o grande público. E aí eu falei, eu acho que eu preciso responder ela, né? E aí eu respondi, ah, pega no meu pau. Talvez. Eu acho que as redes sociais podiam ter um botão só de, ah, pega no meu pau, pra qualquer coisa. A pessoa falou, o que vocês acharam do meu pãozinho de queijo? Aí eu coloco e falo, ah, pega no meu pau. E aí ela mandou pra mim o seguinte, Ah, que legal, usando o membro fálico que representa uma forma do homem branco hétero impor a sua masculinidade sobre qualquer outra coisa pra responder uma mulher. Aí eu respondi, chupa meu cu. Aí eu acho que ela me bloqueou. Sabe por quê? Porque eu basicamente, eu falo que o cachorro e os gatos são diferentes, que a gente pode amar os dois, só que eles amam a gente de maneiras diferentes. Porque o cachorro, ele é mais carinhoso. Ele realmente é mais carinhoso. Vocês sabem o que eu tô falando. Qualquer momento você chamar o cachorro, ele vai vir pra receber carinho. Ele quer carinho, 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 carinho. É tipo um cracudo do carinho. Carinho, me dá carinho. Cara, me dá carinho, me dá carinho. Você fala, eu já fiz carinho, mas eu quero mais um pouco de carinho. Não, sabia que saiu uma pesquisa mostrando que o cachorro, ele prefere carinho do que comida, ele prefere carinho do que dormir, carinho do que passear. Olha, eu não sei quem fez essa pesquisa também, o Datadog, eu não sei se tem o A. Caralho, a função do cara é ser contratado pra entrevistar cachorro. Que bosta de vida. Tudo bem, cachorro, tudo bem? Aqui, foca aqui, para no meu corpo, olha aqui. Olha aqui pra mim, olha aqui. Você prefere carinho ou comer? Cajorro. Não, aí eu fiz umas piadas sobre isso, porque eu acho que são diferentes. Não é que o gato não gosta de carinho, é que o gato é meio bipolar, não sei se vocês têm gato. Gato é o seguinte, você tá fazendo carinho nele, no meio ele tá bem relaxado, do nada, ele faz, ah, filha da puta, e começa a se atacar. Já viram? Já viram? Você tá bem gostosinho fazendo carinho na barriga dele, e fala, você acha que eu te gosto e você... Você fala, meu Deus, mas você me amava agora, porque eu não amo mais. É tipo quando você tá com a sua mina, e do nada ela lembra uma briga de 1972, e fala, filha da puta, você acha que eu tinha esquecido, né? São diferentes, eles amam a gente, mas amam de maneira diferente, a gente tem que entender que eles amam de jeito diferente. se você parar pra imaginar, imagina se o cachorro tivesse Instagram, se ele tivesse Instagram, ele ia marcar você nas potagens, ia mandar, olha isso daqui que legal que eu vi no meu feed, olha isso daqui que maneiro, ia curtir tudo, ia comentar tudo que você postasse, ia no Facebook, ia te seguir em todos os lugares, ia ficar mandando umas linguinhas, o gato, ele ia visualizar, ia falar, chato pra caralho, viado. E aí, pensando nisso, eu, eu, tive uma viagem, na minha cabeça só, eu não fumo maconha, tá? Só pra deixar claro, moro com Tiago Ventura, Nando Viana e Gui Preto, e nunca fumei maconha, senhoras e senhores, eu sou tipo o leão do Proherde, morando na Cracolândia. E aí, eu fiquei imaginando, se os cachorros e os gatos, fizessem uma carta de agradecimento, pros donos, e eu escrevi, uma carta aberta de agradecimento, do gato e do cachorro, vou ler primeiro do gato, tá? Carta aberta de agradecimento, do gato, ao seu dono. Caríssimo humano, venho por meio dessa, dizer que apesar, de às vezes parecer, que eu não gosto de você, muitas vezes parece, que eu não gosto de você, aliás, praticamente, todas as vezes, que você está perto de mim, parece que eu não gosto de você, e às vezes, realmente, eu não gosto, mas, convenhamos, que eu tenho, certamente, por ti, uma consideração, você, para mim, é como um membro da família, um primo de terceiro grau, um cunhado, ou melhor, é como um irmão bastardo, que o pai teve fora do casamento, que foi obrigado a ser criado junto, porque a mãe fugiu com o travesti, o que eu estou querendo dizer, é que eu gosto de você, às vezes, isso não fica claro, mas eu gosto, lógico que não de graça, você tem sido bom comigo, cuida bem da minha casa, prepara a minha comida, que diga-se de passagem, podia ser melhor, comprou uma cama grande, para mim, mas infelizmente, você insiste em dormir nela, coça a minha barriga, quando eu quero, e às vezes eu fico puto, porque eu não quero, que você coça a minha barriga, junta a minha bosta, troca a minha areia, entre outras coisas, que certamente, eu não faria por você, enfim, não vou me estender, não sou muito sentimental, você mais do que ninguém, sabe disso, então é isso, saiba que eu estou escrevendo, basicamente, para agradecer, e dizer que você pode contar comigo, sempre, sempre que eu estiver acordado, se eu estiver dormindo, aí você pode chamar o cachorro, que eu não sou palhaço, obrigado por tudo, você é um bom amigo, sinta-se privilegiado, por me ter como seu gato, e antes de me despedir, eu quero dizer que eu, eu, bola de pelo, PS, troca a minha ração, porque é uma bosta, PS2, essa noite eu ouvi alguma coisa na cozinha, acho que é rato, por favor, limpe melhor a casa, eles comeram toda a minha ração, PS3, não gostei disso aqui, carta aberta de agradecimento do seu cachorro ao seu dono, meu Deus do céu, minha nossa senhora, minha nossa, meu Deus, eu nunca fiz isso, minha nossa senhora, meu melhor amigo de todos, minha nossa senhora, calma, 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 respira, eu nem sei como começar, eu nunca fiz isso em palavras, geralmente só fico pulando, me jogando em cima de você, rolando, me balançando, tento te lamber, às vezes eu me mijo, desculpa, tá, mas é que quando eu me mijo, não é pro porquice, juro, não, eu não tenho muito controle, só sai, não, juro, só sai mesmo, tô rindo, de repente, tô me mijando, droga, me mijei de novo, puta que pariu, me mijei porque eu fui tentar explicar porque que eu me mijo, fiquei sem graça, mas aconteceu, ai, ai, aliás, quando eu tô sem graça eu me mijo, é bom explicar, quando eu tô triste eu me mijo, quando eu tô estressado eu me mijo, quando eu tô com fome eu me mijo, quando eu tô com qualquer coisa eu me mijo, tô pensando agora, talvez eu tenha um problema urinário, droga, eu me mijei porque eu tô preocupado, bom, voltando, quero começar te agradecendo por você ser um dono foda, dar um carinho foda, me dar uma casa foda, uma cama foda, uma comida foda, às vezes as pessoas falam, ah caramelo, você disse que ele é foda, mas ele arrancou suas bolas, um dono foda não faria isso, ai eu te defendo, eu falo, ele arrancou minhas bolas? Não, ele tirou pra eu não ficar trepando na perna dos outros, desde a vez que eu tentei trepar na vó, ela caiu e quebrou a bacia, ele falou, caramelo, gente velha é igual uma areia, se quebrar não tem peça pra reposição, aí por isso que ele arrancou, continuando, você é o dono mais foda que um cachorro poderia ter, sério, às vezes a gente tá passeando, e um cachorro late, ele tá falando, nossa, seu dono parece ser foda, aí eu lato de novo, falando, sim, ele é bem foda, aí você mandou calar a boca, queria agradecer também por você jogar a bolinha, sério, é muito legal, você joga a bolinha, eu busco, aí você joga de novo, aí eu busco, aí você joga de novo, eu busco, aí quando parece que vai ficar só nisso, você joga a bolinha, eu vou até lá, e não tem nada, e quando eu volto, a bolinha tá na sua mão, meu Deus, como assim ele acabou de jogar, meu dono além de mágico, é foda, eu sou um cachorro privilegiado, falando nisso, eu queria também te agradecer, por ter me escolhido, eu já vi uns papos, de que eu escolhi você, que é o cachorro, que escolhe o dono, não acho, acho que você que me escolheu, num Brasil, que tem quase 30 milhões de bichos, que foram abandonados, por seus pais, que foram comprar cigarros, eu, sou um privilegiado, dizem que um ano do seu, equivale a sete anos do meu, eu tô com quatro, então, nós estamos basicamente aí, há 14 anos e meio juntos, se eu errei as contas, desculpa, é que eu sou de cachorros, não sou de exatas, enfim, muito obrigado mesmo, não sei o que seria de mim sem você, te amo mais do que tudo, obrigado por ter me escolhido, não tem ninguém que eu amo mais do que você, a mamãe acha que é ela, mas não é, às vezes eu lambo meu cu, e lambo ela só pra zoar, PS, desculpa, mas noite passada eu mexi na cozinha, e comi a ração do gato, desculpa, PS2, me diz como que você faz a mágica da bolinha, pelo amor de Deus, PS3, me mijei de novo, é isso, muito obrigado, senhoras e senhores, meu nome é Afonso Padilha,